TMTV apresenta Painel. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente. Olá a vocês que acompanham a TMTV. Estamos começando aqui agora mais uma edição eletrônica da nossa coluna Painel. Vamos trazer os principais destaques da política juiz de fora. Bom, a intenção inicial era falar de política, mas acho que não temos como fugir do assunto que vem dominando a pauta municipal, local e nacional, que é a expansão do coronavírus. Em juiz de fora, os comandos dos poderes executivo e legislativo estão monitorando o avanço da doença na cidade e não descartam ações para evitar aglomerações. Na Câmara, o presidente da casa, o vereador Luiz Otávio Coelho, o Pardal, vai apresentar um requerimento para convocar o secretário municipal de saúde, Márcio Itaboraí. A intenção de Pardal é de que Itaboraí passe orientações para a Câmara. Assim, não estão descartadas, por exemplo, medidas como a suspensão de audiências públicas realizadas pelos poderes legislativos. Pardal vai apresentar esse requerimento na segunda, mas desde essa sexta, já articula para tentar levar Itaboraí a casa o mais rápido possível. A intenção do vereador é que o secretário de saúde esteja na Câmara já nesta segunda-feira, quando começam as reuniões legislativas de março. A preocupação com o coronavírus também está no poder executivo. Segundo informações da Secretaria de Comunicação, a Prefeitura monitora o avanço dos casos na cidade e vai adotar todos os protocolos orientados pelo Ministério da Saúde. Não estão descartados, por exemplo, a suspensão das aulas nas escolas municipais da cidade. Mudando um pouco o foco, vamos falar agora do processo de sucessão eleitoral na cidade para o processo de escolha do nome que vai substituir o prefeito Antônio Almas no comando da Prefeitura. Almas talvez tente a reeleição, ou seja, ele também está no páreo. No caso, agora vamos falar da deputada federal Margarida Salomão. Margarida, que disputou as últimas três eleições municipais, sempre chegando ao segundo turno, convocou para essa segunda-feira uma entrevista coletiva, em que o tema central será exatamente a sucessão municipal. Não há mais detalhes sobre o que Margarida vai trazer para a imprensa neste encontro. Vale destacar que o PT tem marcada uma prévia para a próxima sexta-feira, dia 20, em que o nome de Margarida é colocado como opção para a disputa da Prefeitura. Outros dois quadros petistas também se colocam como opção. São eles o vereador Vanderson Castelar e o sindicalista Paulo Azarias. Voltando a falar da retomada dos trabalhos na Câmara Municipal nesta segunda-feira, o mês promete ser agitado no poder legislativo. Isto porque, desde o último dia 5 de março, está aberta a janela partidária, o hiato legal que permite aos vereadores trocarem de partido para disputar as eleições de outubro, sem risco de se perder o mandato. Neste domingo, a tribuna vai trazer uma matéria especial mostrando que vários vereadores pretendem mudar de sigla. Mais da metade de integrantes da atual legislatura deve procurar uma nova agremiação partidária. Até aqui, o único que já oficializou e fez valer a janela partidária foi Wagner de Oliveira. Ele confirmou sua saída do PSC nesta semana. Ele ainda não definiu para qual partido, pelo menos não tornou público, para qual partido ele deve seguir para disputar as eleições. Um caminho considerado natural e bastante especulado na cidade é que ele pode ingressar no PSB, que tem como candidato, ou melhor, como pré-candidato à Prefeitura de Juiz de Fora, empresário Wilson Rezende, o Wilson da Rezato. Agora vamos falar um pouco sobre a crise que atingiu o núcleo do governo de Minas Gerais, depois que o governador Romeu Zema decidiu vetar parcialmente o projeto de lei que concedia aumento de salário dos agentes de força pública do Estado. Após essa decisão, o agora ex-secretário de governo, Bilac Pinto, pediu exoneração do cargo. Isso porque ele havia articulado junto à Assembleia a aprovação integral do projeto, que previa um reajuste escalonado para os servidores da segurança pública, que incidiria em 2020, 2021 e 2022. Com o veto de Zema, o aumento só será de 13% já em 2020. Após a confirmação da saída de Bilac Pinto, o governador Romeu Zema confirmou o nome do ex-secretário-geral de governo, Igor Eto, como novo secretário de Estado de governo. Essa movimentação também atingiu o vice-governador Paulo Brandt. Paulo Brandt, que se elegeu com Zema em 2018 pelo Partido Novo, em chapa pura do partido, optou por deixar a legenda. Ele não anunciou, porém, para qual partido ele deve seguir. Então, estes foram os nossos principais destaques da semana. Notícias que também estarão detalhadas na nossa edição impressa de domingo, na nossa coluna do painel. Eu fico por aqui e te espero na próxima semana. Até lá. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente. Interconstrutora. Interconstrutora.